Os 27 agentes de trânsito do município já começaram o treinamento prático com talonários eletrônicos que substituem os talões impressos de multas. O que é o talonário eletrônico? É um celular, um celular que tem um programa, um android, que tem um programa que vai fazer as autuações. Ele é muito dinâmico, o aparelho, e uma notificação é feita em menos de um minuto. É muito simples, muito rápido, inclusive com fotos e a impressão momentânea da notificação. Tanto para os profissionais quanto para os motoristas, o método é benéfico e traz pontos positivos. É mais seguro e confiável. O manuseio é fácil e é positivo para as ambas as partes, tanto para a gente, os agentes aí, tanto para a população. É mais seguro e traz tranquilidade para todos. Esta atividade prática integra a última fase de preparação dos agentes. Todo o período é considerado bastante intenso por eles. É bastante proveitoso, a gente está aprendendo bastante e botando em prática o que a gente aprendeu no curso, durante todo esse treinamento. É bem difícil, mas está sendo bem proveitoso. Vale lembrar que neste período, os 27 agentes atuam nas ruas aplicando multas morais, em que eles entregam o papel impresso, porém os motoristas não perdem pontos na carteira e não precisam desembolsar o valor da multa. É o chamado período educativo. As multas estão sendo emitidas e essas ficam sempre no sistema, só que essas ainda estão sendo consideradas ação educativa, para orientar a população, para orientar os infratores, para que não o tornem a fazê-lo novamente. A população ainda tem se acostumado com a presença dos agentes de trânsito nas ruas. Porém, o que mais chama a atenção por parte dos profissionais, são os altos números de infrações cometidas pelos motoristas da cidade. O pessoal tem aceitado bastante, tem algumas resistências, e a maioria das infrações são viseira aberta, os motociclistas, e os condutores dos veículos não usam o cinto. Só que nós estamos um pouco assustados com um enorme número de infrações que estão ocorrendo aí na cidade, principalmente em estacionamento. Não respeita nem a vaga de deficiente, idose, e nem carga e descarga. Acho que vai ser positiva, porque infelizmente o povo só toma atitude quando leva uma multa, né? Vai parar de parar em vaga de deficiente, de idoso, vai pôr mais cinto de segurança. É para o nosso bem. Infelizmente tem que ser na multa mesmo para a gente aprender.